A importância do Museu Nacional pode ser resumida no fato de sermos não apenas o primeiro museu a ser fundado no nosso país, mas também a instituição científica mais antiga do Brasil. A gente atua em áreas distintas de história natural, que inclui biologia, zoologia, botânica, geologia e paleotologia e também a área de antropologia. Como parte da universidade, nós atuamos diretamente na pesquisa, educação e extensão, que é a comunicação da ciência e conhecimento para a sociedade como um todo. Então as exposições tinham e terão, quando foi reinaugurado o museu, uma ideia de mostrar ao visitante todo o contexto da história natural brasileira e da história cultural, também como sua inserção dentro do mundo em geral. 2 de setembro de 2018 vai entrar para a história do nosso país, como onde ocorreu a principal tragédia no campo científico e cultural, que foi o incêndio do Museu Nacional. O impacto do incêndio no acervo foi bem dramático, porque o palácio praticamente se incendiou inteiro. Então nós realmente tínhamos exposições aqui no palácio e coleções também de pesquisa. Então todo o material que estava dentro do palácio foi impactado. A boa parte é que nem tudo estava dentro do palácio. Então nós temos duas áreas, que é o anexo, que é um prédio aqui bem colado no palácio que não foi afetado pelo incêndio, que contém coleções de invertebrados especialmente. E depois nós temos uma área chamada o Horto Botânico, onde a gente tem o prédio da botânica, onde a gente tem os acervos de plantas. E nós temos também o acervo de vertebrados e alguma coisa também de antropologia. A recomposição do acervo é essencial para que nós possamos entregar uma exposição que o público mereça. E um trabalho desse, evidentemente, não pode ser feito sozinho. Nós necessitamos de parceiros. E felizmente esses parceiros têm aparecido. Algumas colaborações nacionais e internacionais apareceram. Doadores privados brasileiros doaram uma série de novas peças que serão uma vez exibidas na exposição. As instituições brasileiras torceram acervo científico e acervo expositivo que também serão expostos. E não é só isso. Nós temos colaboradores internacionais. Recebemos material tanto da Portugal quanto da Áustria, assim como colaborações da França e da Itália para a restauração do acervo danificado durante o incêndio. Sem contar, evidentemente, do apoio alemão que está nos ajudando a manter seguro o acervo preservado, bem como reconstituir o acervo que foi danificado. Uma das boas notícias é informar que as obras de reconstrução física já iniciaram. Iniciaram no ano passado. E a nossa previsão é que para o bicentenário da independência, na semana de 7 de setembro, a gente já possa devolver um pedacinho do museu para a sociedade, que seria a fachada histórica juntamente com o Jardim Central. Mas o museu todo, a ideia é devolvê-lo para a população brasileira em 2026. No momento, a gente está trabalhando na digitalização das coleções do Museu Nacional, em especial os acervos de biologia. Com isso, a gente vai fotografar o acervo, o espécime, colocar isso em sistemas de gerenciamento de coleções. E isso vai facilitar o quê? A gestão do dado e depois também a divulgação de dado para a sociedade. Então, é um trabalho extremamente importante, porque a gente precisa, de alguma forma, ter longevidade da informação. Isso é extremamente importante. A FAPERD está ajudando a gente nesse trabalho. E a gente espera, em três anos, ter a parte dos tipos e de coleções importantes, históricas, divulgadas para a sociedade. Uma das principais perguntas que nós recebemos é como vai ser, finalmente, o novo museu. Essa edificação é dividida em quatro blocos. O primeiro deles é o histórico. E esse bloco nós queremos reconstituir, inclusive, com as salas históricas. A sala do trono, a sala dos embaixadores. E quem sabe, não apenas a sala da Leopoldina, essa imperatriz maravilhosa, que é austríaca de nascença, mas brasileira de coração, mas também o gabinete de Dom Pedro II, este grande brasileiro, e que é um verdadeiro mecenas na área das ciências. E nos blocos dois, três e quatro, nós vamos ter aspectos mais contemporâneos. Porque nós, além da parte histórica, queremos falar sobre biodiversidade, ambientes brasileiros, origem da vida e também diversidade cultural. Esta sala, por exemplo, nós queremos deixá-la como está, estabilizando as paredes, mas deixando essas vigas, que foi aqui que começou a tragédia do museu, este incêndio de 2 de setembro de 2018. E a ideia, o que que é? É mostrar isso como a evidência dessa tragédia, mas como um alerta para o futuro, para as outras instituições científicas e culturais, no sentido de que nós temos que atuar para a preservação do patrimônio, porque senão nós corremos o risco de perdê-lo. Nós queremos ser um museu de história natural e antropologia, inovador, sustentável e, sobretudo, acessível. E, através das nossas exposições, levar as pessoas a questionar sobre o mundo que as cerca ao mesmo tempo que as leve a sonhar.